Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Sou o Rodinei Pereira, gerente do IEDUV, Instituto Educacional Veronese, leva aí o nome do nosso diretor, que é o doutor Veronese, atuante aí na área de perícia. O IEDUV também promove cursos e pós-graduações e nós estamos na segunda semana online de ergonomia e hoje a gente tem a honra de contar com a presença do doutor Eduardo, que é da USP, da parte de engenharia, ele vai dar as apresentações, as credenciais deles logo mais, ok? Eu peço a todos que, caso queiram interagir, enviar alguma dúvida, no finalzinho a gente vai abrir alguns minutinhos para responder algumas dúvidas, encaminhando o bate-papo aqui no YouTube e aí eu repasso ao doutor Eduardo, ok? Então, toda a interação, caso tenha e a gente finalize a apresentação, pode encaminhar para o e-mail contatos arroba eduvi.com.br. Doutor Eduardo, está me ouvindo? Oi, Rodinei, ok, estou te ouvindo. Bacana. Bom, Eduardo, nós já estamos aí com várias pessoas online, Edinalva, Tatiana, Sérgio, Gisele Aguiar, Viviane, Rogéria, enfim, nós estamos já tendo uma boa participação do pessoal interagindo, bate-papo, mas vamos deixar para o final, como eu já disse, e por favor, doutor, se apresente, fique à vontade, agradeço mais uma vez o convite e seja bem-vindo à nossa transmissão. Ok, Rodinei, obrigado aí pela atenção inicial, nos comandos técnicos da transmissão. Bom, é um prazer estar aí com vocês, sejam todos bem-vindos, sou muito amigo aí do pessoal do Ieduvi, Veronese, Rodinei, esposo do Rodinei, todos que trabalham aí na Ieduvi, dão máximo de si. Então, nós já trabalhamos juntos, inclusive, quando aqui em São José dos Campos, é um prazer estar com vocês. Bom, mas, para não se estender muito aqui no início, direto ao que interessa, né, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, de uma apresentação que tem bastante coisa para falar, tá, eu tenho praticamente uns 80 slides aqui, mas vai acabar em uma hora. Minha intenção é falar isso aqui, discutir esses pontos no final também com vocês, ter um tempinho para isso. Só, Rodinei, só dá um ok aí se está tudo bem na tela, se vocês estão vendo a apresentação. Tá ok, Eduardo, tá ok, tô vendo já a sua apresentação. Deixamos a interação para o final, só recapitulando para o pessoal que está interagindo aqui no bate-papo, pode ficar à vontade. Ok, só fiz um risco na tela aí que era só para testar, acredito que está tudo bem. Bom, pessoal, então, vamos começar aqui falando um tema bastante emergente aí na área, né, que a semana tem aí como pauta Indústria 4.0, então eu preparei aqui com carinho um material, que é até a base do material que eu vou apresentar no Congresso Brasileiro de Ergonomia, daqui umas duas semanas, mas aí já vamos adiantar aí de primeira mão para vocês uma parte desse assunto. Lá no Congresso eu vou estar com um mini curso sobre o assunto, mas aí vamos apresentar aí uma base do que que vai ser e depois a gente abre as perguntas e estende a futuras oportunidades. Bom, essa palestra eu estou chamando de o ponto de mutação, ou seja, uma relação entre tecnologias emergentes e o modus operandi da ergonomia. Então, tecnologias emergentes são essas tecnologias que trazem para nós aí a tecnologia, a inovação, a indústria 4.0, outras pautas aqui que eu vou levantar, e como a ergonomia vem se relacionando com isso. Então, o modus operandi é o nosso modo de lidar com a ergonomia. Eu sou professor da Universidade de São Paulo, na Escola de Engenharia de Lorena, a USP tem diversos campos, um deles é em Lorena, e eu sou fisioterapeuta, engenheiro mecatrônico, tenho doutorado na área de engenharia de produção, pós-doc, na área de tecnologias inovadoras, na área de ensino, enfim, tem uma bagagem aí bem compatível com o assunto, ou seja, tecnologias emergentes estão relacionadas à minha formação, e essa questão, né, de ser graduado na área da saúde, na área de exatas, me dá aí também uma condição de poder enxergar os dois lados e poder avançar nas discussões, na pesquisa, no assunto. Atualmente, eu estou o chefe do Departamento de Ciências Básicas e Ambientais da Escola de Engenharia de Lorena, apresentando, né, um pouquinho dessa história também, durante 15 anos eu fui o CEO da Ergo Brasil, empresa que eu fundei, e levei ela aí a excelentes condições, e ela só está no momento parada, eu interrompi essas atividades justamente para me dedicar à carreira de pesquisa, mas foi uma empresa que teve muito sucesso em consultoria, assessoria durante esses 15 anos, atendi empresas praticamente no Brasil todo, e também unidades no exterior. Então, bastante experiência aí, mais de 300 clientes, né, mais de 2 mil relatórios já entregues, enfim, uma experiência prática, às vezes falar, professor da universidade tem só experiência acadêmica, não, na verdade eu tenho uma experiência prática, em primeiro lugar, foram dedicação desde a minha formação em campo, para depois ir para a indústria. Então, hoje, praticamente, tem as duas vivências, então dá para, dá para tentar motivar, incentivar e levar os alunos aí a bons horizontes. Bom, a Escola de Engenharia de Lorena, me apresentando um pouquinho, até para ficar de portas abertas para vocês, é um campus, praticamente todos os campos da USP, é um dos mais novos, mais recentes, né, são duas unidades, e lá nós temos os cursos de engenharia, de graduação, mestrado, doutorado, engenharia de produção, engenharia química, engenharia bioquímica, engenharia de materiais, engenharia física, e aí daí, né, algumas derivações aí na área do estereotocenso também. Então, estamos lá de portas abertas em Lorena, tem um, Lorena é localizado estrategicamente, né, pegar aqui, minha canetinha, isso, é, aqui mais ou menos Lorena, então a gente está entre Rio e São Paulo, então, aqui, facinho para ir para a praia, facinho ir para a serra, é, vamos dizer, um excelente local para, o Vale do Paraíba é um excelente local para, para se viver, e o Vale do Paraíba é um vale completamente tecnológico, e a gente tem uma interação muito grande com a indústria aqui. Desculpa a minha caneta fazendo uns borrões aqui, é que eu acho que ela está meio descalibrada, eu estou passando num ponto, está saindo no outro, mas vamos lá. Bom, o ponto de mutação, por que que coloquei esse, esse tema? Então, talvez vocês já ouviram falar de um livro do Frijo Capra, que é autor do best-seller O Tal da Física, é um livro de física quântica, onde é, é feita uma analogia ali, um, vamos dizer assim, sobre ciência, sociedade e culturas emergentes. Então, é uma, onde fala sobre a reconciliação da ciência e do espírito humano. E já li esse livro, adoro esse livro, e eu percebi uma certa analogia com o que está acontecendo hoje entre tecnologia e entre ergonomia. Então, o ponto de mutação, que a gente quer dizer aqui, é exatamente esse ponto aqui, né, onde uma sociedade vem se desenvolvendo, e a ergonomia, vocês vão ver, eu tenho dados para mostrar isso, nem tanto, nem tem acompanhado, né, esse desenvolvimento. Então, fiz uma adaptação aqui, é, uma, uma analogia mesmo, coloquei o meu nome aqui, troquei o de homem, de ciência, sociedade, cultura emergente, para homem, máquina e sociedade emergente. Então, é um jeito simplesmente de trazer analogia, né, então, a questão do homem, do homem-máquina, mas para comentar aqui, esse, esse ponto de mutação, vocês vão ver daqui a pouco, vai fazer sentido, por isso que eu utilizei esse livro, esse best-seller aqui, como principal pauta aí da palestra. Bom, então vamos lá, por quê? Primeiro, vamos pensar o que está acontecendo com a ergonomia. Nós estamos aí num, num país onde a ergonomia é baseada em normas, então, a ergonomia, ela é solicitada, dada as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial, né, a NR17, mas lembrando que não é só na R17, que a ergonomia se faz presente, a ergonomia está na R12, a ergonomia está em diversas outras normas também, né, então a ergonomia, aqui no Brasil, ela acaba sendo baseada em normas, e hoje em dia vem se baseando ainda mais, por quê? A pauta do E-Social é uma pauta emergente, então todo mundo, ah, ergonomia, E-Social, e aí acaba, né, o que a gente acaba encontrando o que é o pior que existe, que é o aplicador de checklist, o aplicador de método protocolar, que às vezes nem sabe, né, a base desse método, simplesmente vai lá checar se está atendendo ou não está atendendo a norma. Vamos lembrar que a gente está aqui falando de uma NR17 de 1990, aonde se fala em datilografia, aonde se fala em condições de trabalho que não são as atuais, então associar indústria 4.0 com norma regulamentadora, não tem como, não tem como, e aí sim a tecnologia está indo para um caminho e a ergonomia está indo para outro, se a gente continuar pensando nisso. E ergonomia também não é E-Social, tem muita gente se preocupando, ah, vai entrar, não vai entrar no E-Social, gozado, é que eu vejo ergonomia no mundo inteiro, ninguém tem preocupação com esse tipo de normalização. A ergonomia existe por ser uma ciência que vai melhorar a condição de trabalho, vai melhorar a condição humana, então associar ela à norma é você restringir demais uma ciência é tão ampla. Bom, e meu amigo Carlos Maurício, da DC Ergonomia, tem até esse slide bacana, né, qual aqui eu estou citando aqui a construção do slide, onde ele mostra que no mundo todo a ergonomia, tá, ela é maior que a saúde, segurança e trabalho, ou seja, a ergonomia tem como objetivo a saúde, segurança e trabalho, e não o que acontece aqui no Brasil, que é o contrário, que a segurança e trabalho está em primeiro ponto, e a ergonomia entra, né, é como como uma variável da saúde, segurança e trabalho, mas não é, é o contrário, isso é um equívoco brasileiro na saúde, segurança e trabalho. No mundo inteiro, né, visitei vários locais no mundo, todo mundo é unânime a essa condição, que a ergonomia é a ciência que vai melhorar a condição de saúde e segurança do trabalho, e não o contrário. Então, eu adoro citar esse slide dele, porque mostra o nosso principal equívoco aí, nessa área. Então, a gente vai, o quê? Vai se basear nessas normas? Vai se basear em NR, para dizer que a ergonomia é NR, e ainda fortalecer, às vezes, a imagem de muito empregador que quer só a ergonomia NR, ergonomia social? Então, se a gente continuar nesse caminho, já não é um caminho que vai acompanhar esse crescimento, essas tecnologias emergentes. E tá mais que provado que não é. O que que tá acontecendo com o Ministério do Trabalho? Ou melhor, o que que aconteceu com o Ministério do Trabalho? Cadê o Ministério do Trabalho? Então, só para lembrar a todos, mas logo no começo de janeiro, não tô falando aqui de nenhuma ação política, não sou nem da esquerda, nem da direita, nessa situação, eu tô comentando que o Ministério do Trabalho não existe mais, ele tá, a pasta do Ministério do Trabalho, é, quer dizer, o Ministério do Trabalho virou uma pasta que tá em outro ministério, então o Ministério de Economia, que tá à frente aí dessa, dessa situação. Então, não adianta a gente ficar, é, pensando no que que tem de norma, né, o que que tem de, de legislação pra falar que a ergonomia vai se aplicar, sendo que o próximo, o próprio criador disso tudo, é, tá fechando. E ainda tem mais, né, vocês devem estar acompanhando na mídia aí, que essa notícia aqui, ó, 15 do 5, né, opa, deixa eu ver aqui, eu bati o mouse errado aqui, isso. Essa notícia de 15 do 5 tá mostrando que a redução das normas de segurança e saúde no trabalho, é, é, já é prevista aí pelo novo governo, então, é, várias, várias preocupações, o Ministério Público tá preocupado, os juízes estão preocupados, todo mundo tá preocupado, é, é cedo pra dizer se isso vai ser bom ou ruim, né, com certeza nós torcemos pro Brasil melhor e pra que isso seja bom, mas, é, não dá pra gente ficar amarrando a ergonomia, a Ministério do Trabalho, a ANR, porque se essas coisas não forem pra um caminho adequado, nós vamos ficar de fora, nós vamos, a ergonomia vai morrer no Brasil. É, e a ergonomia baseada em roteiros de aplicação também é outro equívoco, então, é, muitos ergonomistas, eles pegam lá, aqui eu só coloquei como, é, essa figura, né, como uma ilustração que, aqui você tem as variáveis de observação, de uma condição ergonômica, aí, baseado nessas variáveis, então, é construído um checklist, e esse checklist é aplicado com base nessa condição de trabalho, tá, é, bom, esse é um caminho, sim, é um caminho, mas será que a gente tá evoluindo esse caminho, por quê? O trabalho evoluiu, nós não temos mais as mesmas condições de trabalho nos quais esses checklists foram criados, quando a gente pega checklists, aos quais até eu mesmo aprendi, checklist de Couto, ou checklist, né, do Jandu, vê de, vê quando esses livros foram publicados, quando esses materiais foram publicados, não dá para se basear em checklists, baseados em condições anteriores, então, aqui, só para uma, uma imagem, né, mas como era aqui uma condição de trabalho de, de um arquiteto no passado e como ela é hoje, né, então, as variáveis de observação são muito diferentes, nós não temos mais as, as, as mesmas variáveis de observação, é, segundinho, deixa eu só trocar o meu ponteiro, que minha canetinha tá falhando, vamos lá, vamos usar esse, espero que vocês estejam vendo o ponteiro aí, é, então, e não dá, as variáveis de observação hoje são outras, não são as mesmas, né, que muitos desses checklists, esses manuais, olha aqui um exemplo do que eu tô falando, então, eu vejo muitos, mas muitos trabalhos voltados em utilização de checklists ou do Hula, gente, o Hula foi criado em 1993, e aí eu pergunto, essa condição, essa imagem aqui, é, é, é de quando, tá, em 93 os pós-trabalhos eram assim? Então, não dá para se basear, não que o método seja ruim, ele foi, ele, ele tinha variáveis de observação aqui, que valiam muito quando eles foram criados, então, a necessidade de, assim como a indústria se desenvolveu, da ergonomia se desenvolver, dessas variáveis serem modificadas, dessas, desses métodos serem modificados, não dá para ficar aplicando Hula, Rela, Ruela e, 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 numa situação, é, de indústria 4.0, o cenário mudou, tá, isso aqui eu fiz no meu doutorado em 2010, até para mostrar que até a forma de aplicação, às vezes, é equivocada, tá, então, se a gente pegar aqui, o, um Hula, então, aqui eu fiz uma aplicação, isso aqui na, né, na linha X aqui, eu tenho 60 segundos de tempo, e um operador trabalhando numa determinada linha, e durante 60 segundos de tempo, a pontuação final do Hula variou o tempo todo, então, eu não posso dizer, esse posto é 3, esse posto é 4, eu vou estar dizendo que ele é 3, é 4, no segundo número 40, né, não durante todo o processo, há necessidade de usar, sim, essa ferramenta para você, às vezes, determinar uma variável, o impacto, se ela está crítica, não está crítica, mas não rotular um posto, eu não posso dizer que um posto de trabalho de uma linha de produção tem risco médio, existem vários momentos nessa linha de produção, às vezes eu tenho momentos sem nenhum risco, às vezes eu tenho momentos com riscos, então, a generalização dessas ferramentas é um outro equívoco também que vem sendo desenvolvendo. Então, o que que está faltando, tá? Está faltando uma coisa que é de um livro, né, muito importante aí na ergonomia, que por mais que tenha, né, seus precedentes aí na ergonomia francesa, para mim, um dos livros mais, que deveria mais ser respeitado no mundo, compreender o trabalho para transformá-lo, ou seja, não tem que chegar lá com o checklist na mão e sair dizendo sim, não, sim, não, e deu 10, eu tenho que entender o posto trabalho, compreender, ver o que está acontecendo, e essa compreensão, ela é muito diferente já hoje em dia, porque aqui a gente tem uma situação de trabalho totalmente emergente, né, ou seja, a gente tem a robótica, a gente tem várias coisas aqui, vários fatores novos, que essas ferramentas, que aqui a gente está vendo aspectos somente biomecânicos e somente de membros superiores, né, então, rápido, perlim de análises, nada mais é que uma análise rápida dos membros superiores, então, a gente precisa entender um pouco mais para poder entrar na indústria 4.0. Então, a primeira reflexão é, será que esses roteiros que a gente acaba aplicando mecanicamente estão adequados? A indústria se desenvolve, a indústria se automatiza e a gente vai ficar usando ainda esses modelos antigos? Então, muitas coisas mudaram, então, aqui, um exemplo, né, mostra que muita coisa realmente mudou, já vai direto aqui num, num Ford T, ó, como é um painel de um Ford T no passado, tá, e como é de um Tesla hoje, ó, tive o prazer de entrar em Tesla, felizmente, eu me senti, eu perguntei para o taxi se eu estava indo para algum outro planeta, porque é coisa de outro mundo, é, é, só que as informações, os aspectos, as variáveis que tem dentro para você poder operar um carro desse, já não são as mesmas do Ford T, então, é, a gente vai precisar se adequar ao desenvolvimento dessas tecnologias. Aqui, uma sala de comando, como era antigamente, né, e aqui, como ela é hoje, e se a gente for ver, isso aqui eu estou falando, não é algo também do exterior, não, lá do bem, Tesla, a gente não tem aqui ainda, mas essa sala de comando é de Itaipu, tá, então, são salas de comando onde nós temos operadores aqui, no Brasil, não só Itaipu, Petrobras, várias outras salas de controle que eu visitei, tem esse nível, então, é, é, os checklists, as ferramentas, os métodos, para que que eu vou aplicar rula num negócio desse, para que que eu vou aplicar um checklist, eu preciso compreender um pouco mais esse trabalho para poder avançar. E lembrando que esses painéis, essas salas estão em tudo, tá, então, aqui, só uma ilustração de um painel, é, de controle de um avião, e dizer que esses painéis estão nos navios, nos ônibus, nos barcos, nos trens, é, numa clínica médica, e na frente de vocês, nesse momento, vocês provavelmente estão aí no tablet, no computador, que já é diferente do que era há muito tempo, tá, então, já tem muita informação. Então, suas ferramentas mudaram, eu tenho certeza, né, essa pergunta aqui, para a gente poder conversar um pouco mais de tempo, mas, quais são suas ferramentas de trabalho? Você já parou para ver quais as variáveis que você vai considerar, para avaliar as ferramentas de trabalho suas, né, ou dos operadores? Será que a gente vai estar vendo ainda pinça, prensa, punho, é, com tanta demanda cognitiva, emocional, carga de trabalho, que hoje, os, a indústria 4.0 e outras evoluções vem trazendo? E, pior, às vezes, você não consegue ver essas ferramentas, afinal de contas, dentro de um smartphone, tem centenas de ferramentas. Hoje, se eu parar para fazer, ou se vocês também fizerem um exercício, para e tenta pensar, quais são as cinco ferramentas que você mais usa no seu posto de trabalho? Você vai ver que elas estão dentro de alguma outra ferramenta. O que eu mais uso no meu posto de trabalho é o Gmail e o WhatsApp. Então, que checklist, que ferramenta, que rula, que ruela que vai avaliar o que eu estou fazendo lá, né? Então, não é o toque, não é a posição do punho que vai importar nesse momento, e sim aquela sobrecarga. Eu estou aqui conversando com vocês, o meu WhatsApp do lado, informação para tudo quanto é lado, ligado aqui e conectado, né? Como nessa figura mostra, no mundo inteiro, né? A gente tem que estar conectado no mundo inteiro, não adianta a gente ficar dentro da caixa, a gente tem que estar conectado, até mesmo para aprender essas ferramentas, essas tecnologias, a gente tem que estar conectado com o mundo inteiro. Então, às vezes, as ferramentas não são avaliáveis, nem mais numa fotogametria, numa videogametria, não dá para eu filmar um trabalhador e querer dizer, ah, isso que ele faz. Tem tanta coisa que não dá para enxergar numa avaliação, que só vai ser possível se a gente também avançar a ergonomia nesse sentido. Então, a gente está olhando para quem, quando a gente fala que a gente vai ficar aplicando roteiro, quando a gente vai ficar olhando para a norma, tá? Então, essa tirinha aqui do Armandinho, né? Eu mostro uma situação interessante. O Dia Internacional do Trabalhador, então, o Dia Internacional do Trabalhador remete à luta por justiça. Mas, no Brasil, o nome foi alterado, e aqui a gente chama de dia do trabalho, né? Então, Rodinei, eu recebi uma mensagem no WhatsApp aqui agora, dizendo que você me mandou de novo. Caiu a conexão? Não, né? Não, tá ok. Tá ok a conexão. Pode continuar. Então, ok. Está vendo? Para vocês verem, poderia ser um erro humano, poderia estar um erro humano, um erro do sistema, né? Estou aqui falando faz tempo, e veio uma mensagem atrasada, provavelmente por causa do sinal, e já estava induzindo aqui ao erro. Mas, enfim, vamos voltar aqui. Então, no Brasil, hoje é dia do trabalho. Então, peraí, mas, assim, não perde o sentido? É, pois então. Ou seja, né? Para quem que a gente está olhando? A gente está olhando para o sistema? Está olhando para a empresa? Está olhando para o equipamento? E está deixando o trabalhador de lado. E aí, a ergonomia, tradicionalmente, tem essas três visões. Ergonomia física, cognitiva e organizacional. E é assim desde o início. Desde o início, a ergonomia teve esses três campos. No Brasil, infelizmente, até a gente tem um prejuízo enorme, porque aqui no Brasil, a ergonomia física é o que mais se vê, mas é o que mais vem desaparecendo. Então, no trabalho automatizado, a ergonomia física deixa de existir. Mas isso não quer dizer que não tenha trabalho, isso não quer dizer que não tenha demanda de ergonomia. A gente tem a ergonomia cognitiva e organizacional de todos os lados. E aqui, como falei, aqui o nosso foco ainda fica, muitas vezes, em dor lombar, dor do punho. Ok, eu sei, eu também sou fisioterapeuta, né? Então, eu também enxergo alguma questão muscular e, no primeiro, no primeiro momento. Mas, afinal, eu sou um ser humano que eu preciso conversar. Eu tenho que chegar no cara e perguntar, por que que você faz isso? Como é que você faz isso? De onde você faz isso? Que mais você usa para fazer isso? Eu não tenho que ficar colocando uma prancheta na mão e tentar coletar esses dados, né? E até mesmo, aplicativo. Vou usar um aplicativo para fazer uma avaliação. Você já conversou com o operador para entender o trabalho dele primeiro, antes de chegar com um aplicativo? Eu tenho no meu celular vários aplicativos aqui de avaliação ergonômica. Eu posso dizer para vocês que eu nunca precisei. Acabo utilizando realmente para fazer um exercício em sala de aula, mas lá no campo, o que eu mais utilizo é a verbalização, é a conversa com o trabalhador. E eu vi esse cenário diferente em outros países. Eu fiquei no ano passado na Holanda e ergonomia cognitiva, por exemplo, é o que se tem em destaque. Ergonomia física quase não se é falado. Bom, enfim. E aqui, a gente, até no meu doutorado, né? Eu coloquei aqui uma, os aspectos que são vistos nessas três ergonomias. Aqui eu peguei o que Ida, o Itiruida, coloca, o que que o Du e o Adminster coloca, o que o Grande Jean coloca nas suas três grandes referências que a gente tem, e as variáveis que são de observação. Ok, pegam aquelas três, ergonomia física, cognitiva e organizacional, mas há uma visão de 1990, 95, 98, por mais que as edições estejam sendo editadas, sejam renovadas, os aspectos, as variáveis humanas também, elas se ampliam. Outras variáveis passam a ser inseridas. Ou você acha que a gente põe um robô na linha de produção e continua olhando para as mesmas variáveis? Então, tem muita coisa para acrescentar. Isso vem da própria evolução de tudo, né? Então, aqui eu estou pegando a pirâmide de Maslow, né? Todo mundo deve ter visto essa pirâmide, que mostra aqui o que que se precisa aí, desde a base da pirâmide até chegar a autorrealização. E a gente sabe que, né, uma brincadeira aqui, mas é bem assim que a vida está funcionando hoje em dia. Necessidade fisiológica, primária nossa, é a bateria. Depois a internet, é aí que entra a pirâmide de Maslow. Tira a internet, tira a bateria e vê o que vai acontecer. Vê o que vai acontecer com o hospital se você não tiver energia elétrica. Então, tem muitas coisas aí que já mudaram, as variáveis de observação mudaram. E nós precisamos inserir mais variáveis nessas observações, variáveis mais humanas. Aqui, as oito características do novo trabalho, né? Então, coloca, o novo trabalho tem mais concorrência profissional, ele tem o adeus do trabalho de uma vida inteira. Antigamente, você podia uma vida inteira numa única ocupação, mas hoje em dia já não tem mais isso. Mais estudo é necessário, o escritório é onde você quiser, mudança de horário, desenvolvimento tecnológico, globalização econômica, e novas profissões. Então, o novo trabalho tem novas características, essas características precisam ser observadas, nós precisamos tentar estar atentos a essa evolução. E aí, eu achei um material interessante aqui, do Rui Teixeira, de Portugal, da Universidade Lusófona, que ele coloca, né? Que existe um novo caminho, novas variáveis, né? De ergonomia, novos grupos de variáveis, como, por exemplo, a ergonomia física, ambiental, cognitiva. A ergonomia física e ambiental, ela, por muitas vezes, ela é trabalhada junto, né? A ergonomia ambiental, ela não deixa de ser física, mas lá em Portugal, eles utilizam um conceito de ergonomia física, ambiental, cognitiva, organizacional, e também de ergonomia emocional, né? Você tem fatores humanos, intrínsecos, que também devem ser explorados, que interferem na condição de trabalho. E aí, ele coloca, né? Que essa condição, física, ambiental, cognitiva, emocional, organizacional, levam, então, a condições de trabalho eficientes. Lógico, não adianta, se eu ter um posto de trabalho feito pela NASA, perfeito, um cara treinado, um cara com as variáveis bem maduras ali, bem avaliadas, sob o ponto de vista das ferramentas, dos checklists, se eu não olhar para esse cara, esse cara pode não produzir, ele pode se acidentar, porque tem outras coisas, como, por exemplo, esse autor coloca a ergonomia emocional no meio, tá? Então, ele põe aqui determinantes da ergonomia emocional, relações de liderança, relações entre iguais, entre os pares, né? Relações de subordinação, contexto organizacional e contexto externo. Muitas as vezes, alguma dessas coisas aqui pode estar lá na ergonomia organizacional, mas o que ele quis dizer, para quem lê o trabalho dele, na íntegra, tem aí a fonte nos slides, o que ele quer dizer é que a gente acaba avaliando o contexto de organização do trabalho, no trabalho, a gente não acaba vendo o contexto externo, o que esse cara traz de casa, como ele chega, o que esse cara está passando na vida dele, e aí você chega lá e fala, ó, seu posto de trabalho agora é perfeito, produz, meu amigo, sem você entender os aspectos emocionais que estão, que são determinantes para ele. Então, nós precisamos repensar, tá? Nós precisamos repensar, eu não estou falando aqui que existe uma solução, o ponto de mutação, ele vai justamente a isso, opa, para nesse ponto e vamos ver o que a gente precisa para poder acompanhar daqui para frente. Não dá para continuar do mesmo jeito mais. A indústria tem se desenvolvido, então o Veronese ontem falou, eu antes de dormir até assistir a apresentação dele na gravação, infelizmente não podia estar na hora, mas ele comentou aqui da evolução, onde a gente chegou em 2.4.0, mas essa 2.4.0 não está só na indústria, ela está em tudo, ela está no serviço, ela está em todas as áreas, onde nada mais é do que as aplicações dos 10 itens que se encaixam aí na indústria 4.0, que eu posso até dizer aqui, pela uma linguagem 2.4.0, 10 variáveis a serem inseridas, então, realidade aumentada, big data, robôs, enfim, o Veronese comentou isso ontem, não vou focar muito nisso, acho que é um assunto que a gente tem de fácil acesso aí para entender um pouco mais, mas tá, o que a gente tem feito aí de ergonomia, está vendo big data, está vendo simulação, está vendo administrativa, está vendo sistema integrado, a gente está ocupando nosso, a nossa avaliação com essas variáveis, né, e só que acrescentei aqui que não é só a indústria que é 4.0, a web também é 4.0, tá, então aqui nesse slide a gente percebe que no passado, né, uma pessoa produzia conteúdo para a internet e aí vários acessavam esse conteúdo, e aí isso foi evoluindo até a gente ter mais pessoas colocando conteúdo na internet e para que outras pessoas tenham acesso, e esse mais pessoas colocando conteúdo na internet tem crescido absurdamente, quase que a maioria das pessoas colocam conteúdo na internet para a minoria acessar, posso dizer isso até que os meus alunos, eles não me entregam mais exercício em papel, né, eles desenvolvem vídeos, tarefas que eu vejo no YouTube, que eu combino com eles, eles põem no YouTube para depois que eu possa estar avaliando isso, eu tenho sistemas online de ensino, então todo mundo está interagindo, todo mundo está fazendo upload, então upload é uma prática que até um pouco tempo atrás ninguém sabia, hoje todo mundo faz. As ferramentas têm se desenvolvido também numa velocidade absurda, nós temos aqui também uma imagem só para ilustrar o desenvolvimento desses aplicativos, dessas ferramentas que vêm crescendo absurdamente, e essas ferramentas exigem mais carga cognitiva, existem mais esforços, e a gente precisa também avaliar o conteúdo, qual a forma de trabalhar com esses aplicativos, então a indústria 4.0 está conectada com a internet 4.0, então cada vez mais tudo que a seu trabalho está na nuvem, né? Então hoje, enquanto você vai e visualiza um posto de trabalho e aplica checklist, aplica hula, sei lá o que, daqui a uns dias você vai aplicar como? Você vai ter informação, se o trabalho do cara está na nuvem, o meu próprio trabalho está todo dependente de um Dropbox, de um Gmail, como é que você vai avaliar as tarefas que é o mais fácil se você não tiver acesso? Então a gente tem ferramenta para isso? A gente não tem ferramenta para isso, a gente vai precisar desenvolver. A manutenção também já é 4.0, então a manutenção antigamente era manual, depois ela começou a ser periódica, né? Ou seja, manutenção programada, a gente tem nos nossos veículos hoje, cada 5 mil quilômetros tem que fazer manutenção, então a gente evoluiu aí a manutenção. Mas depois entrou a obsolescência programada, os equipamentos eles tinham, eles são criados para ter uma certa vida útil. Acabou a troca-placa, é assim que acontece com os nossos computadores, né? Melhor para manutenção, mano, troca-placa, não compensa. Só que a manutenção também já começa a estar em nuvem, muitos equipamentos agora eles, né, são hardware que não funcionam mais se não tiveram integrados em nuvem. Você vai levar um carro para fazer uma revisão, o cara liga o equipamento lá, o equipamento faz um scanner no carro para saber onde está o problema, né? Baseado em informações em big data, em dados. Além disso, tá? Eu estou falando rápido aqui para a gente poder otimizar o tempo, tá? A sociedade 5.0 também, esse é um termo já existente no Japão, onde também tem uma analogia com o que aconteceu na indústria 4.0, né? Que desde a coexistência da sociedade mais humana, a agropecuária, a indústria, a sociedade da informação e agora a sociedade inteligente, a super smart society. Então, os indivíduos agora, eles têm tanta informação, né? Então, o Japão usa esse termo já, a sociedade 5.0. Todo mundo está tentando caminhar, embora eu falei Japão, sociedade 5.0, indústria 4.0 da Alemanha, todo mundo tem ali um pouco da sua raiz. Mas o mundo todo também tem objetivos globais, tá? Então, o que a gente está fazendo? Tem a ver, nós estamos indo atrás desses objetivos globais, nós temos aí a agenda 2030 da ONU, os objetivos que o planeta está tentando aí até 2030 atingir. Então, nós temos 17 objetivos e com centenas de metas a serem cumpridas pelos governos e por nós. Então, a gente está trabalhando, o que você está fazendo, está atingindo algum desses objetivos, você não está, meu amigo, pode parar e arrumar um jeito de estudar. Se você não tiver enquadrado em um desses 17 objetivos de movimento sustentável, você não está contribuindo em nada para o nosso planeta. E o nosso planeta fala sociedade de um modo geral. E então, as pessoas acabam tendo que desenvolver, em vez de força, postura, repetição, competências. Então, as pessoas têm que criar, têm que criar identidades, ferramentas, se integrar com sistemas, ter pensamento crítico. Aqui, uma outra pesquisa que mostra que hoje, as mais importantes habilidades que a gente tem, né, as habilidades mais importantes, por exemplo, é a inovação e o pensamento adaptativo. Ou seja, inovação, resiliência. Isso é o mais importante, né, inteligência social na sequência e o bom senso. Quando a gente usa uma ferramenta dessa, você não usa bom senso, você simplesmente usa uma função matemática feita por uma determinada situação. E as habilidades, né, é mais, que mais faltam nas pessoas, é o bom, justamente o bom senso e inovação e o pensamento adaptativo, resiliência. Então, se a gente tem como mais importante a inovação e o pensamento adaptativo, quando você fica repetindo essas coisas, será que você está fazendo isso, né? Não está faltando, acho que quem está usando muito protocolo de avaliação de 1990, está ainda sem inovar, né, ou seja, está faltando essas habilidades aqui. Enfim, aí tem outras habilidades que se enquadram ao que os autores aqui, no, no, falo que são, é um trabalho que é chamado as 10 competências do futuro, previstas para 2020 pelo Instituto do Futuro, uma organização canadense, com uma pesquisa de impacto mundial, vale a pena ver essa pesquisa, que ela realmente é de impacto mundial. aí foram levantadas nessa pesquisa, todas as competências para esse futuro, e a gente vê aqui que tem muita coisa, né, inteligência computacional, a colaboração virtual, inovação, o mindset de projeto, então isso também tem que ser visto pela gente, porque se as pessoas correrem atrás das competências, sem agente, sem ergonomia, aí elas também vão chegar nessa condição de estafa, porque para chegar e ter essas 10 competências aqui, é o pico das galáxias, né, brincadeira, aí no termo, mas para ter essas 10 competências, o cara vai ralar, e aí ele vai ser de sobrecarga, e aí ele não vai ter a bursite, a tendinite, ele vai ter uma doença mental, ele vai ter uma estafa, então será que a gente está olhando para isso? E essa pesquisa, também vocês podem acessar depois o material, mas ela mostra aqui que por gênero essas competências são diferentes, né, para o homem, o bom senso, tá, bom senso e inovação, primeiro lugar, para a mulher, adaptação, é, a resiliência e o, e inovação, né, tá ali em primeiro lugar, inteligência social, e isso varia também de acordo com a geração para geração, então até mesmo, em vez da gente também só olhar para a antropometria e saber o, o, o perfil daquela população, tá na hora também da ergonomia olhar para o perfil da geração que tá ali trabalhando, porque para uma geração Z, né, que são indivíduos que nasceram em 1995 e 2010, é, o mais importante é inteligência social, né, já para os baby boomers, é, vamos dizer que eu tô mais ou menos na geração, no X, né, não tô nos baby boomers, mas os baby boomers, o mais importante para eles era inovação, afinal de contas, eles eram pós-guerra, eles tinham que inovar, eles tinham que sair daquilo, é, daquela condição que a guerra gerou, então até ao de fazer avaliação, a gente tem que pensar isso, porque às vezes o trabalho é ruim para um e não é ruim para outro, de acordo até com a geração que esse indivíduo tá. Então, tudo, a educação também é 4.0, a educação, ela foi, né, até vou mostrando aqui um pouquinho, avançando os slides, mas ela foi, é, através de um, uma educação que era voltada a, ao espaço físico, sala de aula, os professores lá na frente, com giz, lousa, e os alunos como um sistema militar, é, é, uma linha de produção, aprendendo ali, repetindo, o professor muitas vezes ditando, eu fiz, estudei em escola onde o professor ditava, hoje em dia, se eu ditar, eles me mandam para fora da sala de aula, é, e a educação 2.0, já, entrar o hardware, entrar o computador nisso, mas aí depois veio a forma híbrida, o ensino presencial, o ensino à distância, e agora a aprendizagem, né, inovativa, aprendizagem da educação 4.0, baseado em projetos. Mas o que que tem tudo isso a ver com a ergonomia? Muito, muito, porque ninguém aguenta mais você chegar hoje numa empresa e falar, vou dar uma palestra de ergonomia, é monótono, é chato, ninguém mais tem paciência, eu vou, um curso de CIPA é maçante para muita gente, entrevista os funcionários e vê quem gosta de uma palestra de CIPA, de um curso de CIPA, é, tem que envolver, tem que mudar esse cenário de ergonomia, de segurança do trabalho, também na educação dentro da empresa, é botar eles para fazerem projetos, para o pensamento inovador, é, enfim, utilizando todas aquelas competências que a gente falou. Então, aqui é uma sala de aula antigamente, e hoje em dia a gente ainda encontra esse tipo de sala de aula, mas a educação 4.0, ela leva esse tipo de sala de aula. Então, essa é a condição futura. Então, a gente também, se a gente quer falar de ergonomia, faz ergonomia no maker space, faz ergonomia com projeto, aprendizado de batalha em projeto, problema, e não mais, né, vou lá na lousa, explicar como é que usa um método, e aí vão lá, pessoal, agora vocês vão para a fábrica aplicar aquele método. Bota a inovação, bota a criatividade. Então, os novos modelos de educação também têm que fazer parte dessa mutação que a gente precisa estar de olho. Nós temos que aprender a conviver, que são os pilares da educação atual, né, aprender a conviver, aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a questionar. Bom, pesquisa. Pesquisa também mudou, né, então, quem fazia pesquisa, eu falo pesquisa, que vai gerar justamente essa ferramenta de ergonomia. Afinal de contas, todos os métodos de avaliação ergonômica, eles foram, partiram de uma pesquisa, de um, enfim, todo um roteiro metodológico. Mas os modelos tradicionais também já mudaram, hoje nós temos modelos mais modernos, modelos inovativos, é possível hoje se ter colaboração com outros países, eu tenho um perfil lá, por exemplo, no ResearchGate, que eu interajo com pesquisadores do mundo inteiro, isso mil vezes melhor do que um Facebook, para eu ficar interagindo com fofoca, para eu ficar interagindo com pesquisa. Tem ferramentas, tem revistas, tem muita coisa, e que não é fake news, é realmente ferramenta de pesquisa. Então, a gente também tem que desenvolver ergonomia pensando em pesquisa. Se você quer falar, temos que ter novas variáveis de observação, então, nós precisamos estudar quais são essas variáveis de observação. Os modelos de cooperação também mudaram, não adianta mais também só, aqui num slide a mais que se aplica, quem está na universidade, academia com empresa. Não é só academia com empresa, não é só fazer uma especialização e ir lá para a empresa. Hoje existe um conceito também, foi até um conceito que eu estudei muito no ano passado, quando eu fiquei na Holanda, que é o conceito da Quadruple Helix, que é a hélice quadrupla, onde você tem a pesquisa, a empresa, o governo e a sociedade, juntos, juntos, tá? Então, a Europa trabalha muito forte nisso, então, a pesquisa não é eu sou pesquisador, vou lá na empresa e vou tentar desenvolver o método. Não, tem que ouvir a sociedade, tem que ouvir isso antigamente, até no Brasil também se usa muito o conceito da Triplice Helix, né? E aqui já da Quadruple. Enfim, novas questões norteadoras, então, fazem parte, tá? Então, qual que é o objetivo da ergonomia? Também, se fosse fazer um exercício com vocês, a gente ia caminhar nesse sentido. Mas qual o objetivo da ergonomia? Tá? Segurança, desempenho, tá? Ok. Quais as metodologias que você tem que atender esses objetivos? Quais as variáveis que você está observando? Nós estamos, tem algum ponto de mutação? Tem alguma coisa nova pra observar? Ou você acha que a indústria 4.0, a educação 4.0, a web 4.0 e a ergonomia continua sendo? Aquela balela de ficar, balela quer dizer, né? Aquela perda de tempo de ficar discutindo. O que é francesa? O que é anglo-sexônica? Acabou, não tem isso. Tá? Também não tem uma brasileira. A gente está trabalhando o mundo inteiro junto pra tentar ter um melhor desempenho humano, né? Bom, lá atrás, vocês viram que esse ponto de mutação é importante. Lá atrás, no meu doutorado, em 2010, eu fiz uma analogia entre Six Sigma, Lean e ergonomia. Por que eu vou falar disso agora? Dá tempo de eu falar aqui, tá tranquilo. Que a ergonomia, ela tem seus objetivos, desde a demanda até a validação das sugestões. E a ergonomia antiga, tá? E outras ferramentas, assim como o 2.4.0 vem surgindo, o Lean também, né? O Lean Manufacturing, o Lean Thinking, apareceu, Six Sigma. Só que no doutorado, eu mostrei, né, que existia uma analogia entre os métodos. E aí, eu fui aqui no Google Trends, essa semana mesmo, pra mostrar pra vocês. E pra falar, vamos ver como é que esses métodos se desenvolveram ao longo do tempo. O interesse. Então, eu coloquei no Google Trends, você pode comparar o interesse de pesquisa na internet, desde 2014 pra cá, que é o que o Google Trends foi criado, tá? Então, desculpa, 2004, tá aqui no slide. Então, eu coloquei aqui o termo Ergonomics, eu fiz uma pesquisa no mundo, Ergonomics Lean Six Sigma. Então, aqui, ó, o Ergonomics já ficou por último, o Lean e o Six Sigma já ultrapassou, o Lean tá lá em cima, o Ergonomics tá lá embaixo. Então, ou seja, as ciências, elas têm o mesmo objetivo, tá? Lógico, existem alguns pontos que variam, mas o objetivo das duas, né, tem muita relação. Aqui, no meu doutorado, eu fiz essa relação, aqui tá o Six Sigma, tem suas etapas, e os objetivos em cada uma da etapa, e eu mostrei que a Ergonomia tem esse mesmo objetivo, só com nomes diferentes, a fase Defining é a análise da demanda, né, e a fase Control nada mais é que o gerenciamento ergonômico. Então, né, Analyze, análise de riscos, enfim, tem analogia. Aí, no Lean Thinking, também, o Lean Thinking tem aqui os seus oito desperdícios, algumas teorias com sete, mas, né, o desperdício de conhecimento é o oitavo desperdício, e aí, cada um, desperdício sendo comentado, e aí, no trabalho, eu mostrei lá, ok, peraí, a Ergonomia também vê isso, a Ergonomia também tá de olho nessas mesmas coisas. E aí, eu vi que elas tinham um ponto comum, aí, minha ideia, na época, era propor um modelo que integrasse tudo isso. Ok, fiz no doutorado, acabou, mas isso tá em 2010, já é necessário fazer coisa nova. Mas aí, pra focar essa história, olha a história da Ergonomia, tá? Vou focar nos pontos principais. A Ergonomia, ela surgiu como disciplina em 1949, mas o termo é de 1857. E o Lean, ele, por mais que aqui, ele se apoderou de algumas coisas do passado, que a Ergonomia também usa, como o Taylor, Taylor não é Lean, tá? Ele tinha um princípio, assim como a Ergonomia também. Mas o Lean Manufacturer surgiu, na verdade, aqui, ó, tá? Que é mais ou menos 1970, 80, a partir do modelo Toyota. O 6 Sigma também, o 6 Sigma, ele surgiu no mundo, lá na Motorola, em 1987. E chegou no Brasil em 97. Então, a gente tá falando aqui de coisas mais novas, que ultrapassaram e deixaram a Ergonomia pra trás. O Lean, aqui, ó, numa análise mundial, é porcentagem calculada das pesquisas pros três termos, na verdade, no Brasil, né? Aqui, esse é um mapa que mostra no mundo, onde o termo tá sendo mais pesquisado, mas essa figura aqui de cima é do Brasil. Então, 90% das ocorrências caíram pra Lean, 1% só pra Ergonomia. E aí, vem o ponto de mutação que eu dou pra vocês. Aí, eu coloquei aqui no Brasil, ok, Brasil. Tirei o Ergonomics, coloquei o Ergonomia. Lean, 6 Sigma. Aqui, as pessoas no Brasil vão pesquisar dessa forma. E eu não pus 6 Sigma aqui, porque talvez aí ficaria mais, tá? Mas Ergonomia, Lean, 6 Sigma. E se a gente olhar, olha só, de 2004 pra cá, o que aconteceu com as pesquisas em Ergonomia no Google Trends, no Google, de modo geral. Olha o que aconteceu com a do Lean. Opa, isso aqui é o ponto de mutação que eu tô falando. É o ponto exato aonde o Lean ultrapassou a Ergonomia. Por quê? O que aconteceu que ficou pra trás? O 6 Sigma não pegou tanto, mas hoje a gente tem o Lean 6 Sigma, também com uma ferramenta bem interessante. Então, a gente mostra que a gente tá, lembra da figurinha do ponto de mutação? Não, uma tendência emergente e uma, né, caindo. Então, a Ergonomia é essa linha caindo. Aqui o interesse também por região, né? Então, aqui a região sul e sudeste, o interesse já é maior por Lean. E a região centro-oeste, norte e nordeste, ainda tem bastante pesquisa por Ergonomia. Então, esse ponto de mutação, esse exato momento que aconteceu aqui, que eu puxei pra informação, foi em maio de 2015, onde o Lean ultrapassou a Ergonomia, tá, com as porcentagens aqui de ocorrência. Então, é exatamente o tal, o livro, né, do tal da física, do tal da física, desculpa, do ponto de mutação. Então, aqui tem uma tecnologia emergente em Ergonomia. Se a gente não parar nesse ponto e descobrir, a gente vai cair mais ainda. E outros eventos estão acontecendo aí. Vocês viram o que aconteceu em Brumadinho, o que aconteceu no Rio de Janeiro, os assistentes aéreos também que estão acontecendo. O que mais falta acontecer pra gente acordar e falar, peraí, eu vou ainda tentar justificar que a Ergonomia é importante por causa de uma norma, de um ministério do trabalho que não tá mais trabalhando, da mesma forma, de um ex-social, que a gente não sabe se vai pra frente ou não vai. Ergonomia só aqui, que a gente acaba pensando, ah, porque o patrão não é a culpa do patrão, a culpa também nossa que ensina, porque, afinal de contas, todos vocês também ensinam os patrões. Levam as justificativas, levam os objetivos. As doenças também têm crescido. Então, olha aqui, eu peguei o auxílio-doença, é a informação, o Big Data do Brasil não tá tão evoluído aqui, então a informação que tem hoje no site da Previdência é de 2017, a informação completa, os benefícios, auxílio-doença acidentário e os previdenciários. Então, como é a evolução disso, como foi em 2017. Só aquela só que eu achei interessante. Analisando esses dois quadros aqui, que é episódios depressivos e outros transtornos ansiosos, que tem a ver com cargas mentais de trabalho, se a gente somar esses dois, a gente já chega no terceiro lugar, ultrapassa aqui as fraturas. Então, os distúrbios mentais já são a terceira maior causa. Obviamente, a dorsalgia ainda tá aqui, a dorsalgia, é difícil saber o que é, o que não é, vocês sabem disso, que não existe um dolorímetro. Agora, problemas mentais, transtornos mentais, se você também parar pra pensar, você vai ver que talvez dentro da sua família já tem um acontecendo. Aqui também, se somar os auxílios-doenças, esses dois, que são reações ao estresse e outros transtornos, a gente chega ao valor de 5 mil, que já vai pra oitava posição. E outras novas doenças, depressão, hiperatividade, né, o TDAH, acima do pânico, assédio moral, burnô, neurostemia, neurose, substâncias químicas. Então, não tá na hora da gente ficar desenvolvendo tecnologia e ferramenta pra ficar vendo só a tendinite, bursite e outras itens. A gente tem um trabalhador se esgotando, e logicamente, lógico, né, que ele vai ter a tendinite e a bursite, se ele tiver um burnô, né, se ele tiver uma neurastenia, ele vai ter sintomas musculares. Então, a gente precisa olhar outras coisas. E algumas notícias aqui que vem rolando, o trabalho mata mais que epidemia no Brasil, nós temos vários trabalhadores morrendo, e uma pesquisa recente aqui também, em 2019, de um professor de Stanford, que fala que o trabalho está matando as pessoas e ninguém se importa. Então, realmente, isso é verdade. Então, essa indústria 4.0, todo esse crescimento, leva as pessoas a desenvolver muito mais habilidades, muito mais competências, muito mais necessidades. Segura aí que eu tô acabando. O ambiente de trabalho acaba sendo todo voltado em dados. A Big Data tá aí, ela tem que ser atendida. E aí, se a gente não olhar o produto, o output do que a gente se propôs a olhar, afinal de contas, na ergonomia, a gente quer um ambiente de trabalho confortável com pessoas em boas condições. E o lucro, tudo junto. Eu não posso deixar isso aqui estar acontecendo. Isso aqui está acontecendo. A gente está evoluindo, a gente deve evoluir, a gente não deve frear, a gente deve evoluir, mas a gente deve evoluir junto. Ou seja, vamos tentar olhar o que está faltando. Então, no que nós podemos colaborar? E aí, eu voltei no Google Trends, isso aqui eu fiz... Hoje eu acho que é dia 21, 20. Fugiu aqui. Eu fiz ontem esse Google Trends aqui. Eu coloquei Indústria 4.0 no Brasil e Indústria 4.0 no mundo. E eu vi que... a emergência do assunto, ou seja, isso está crescendo, que é um assunto emergente. Isso está crescendo muito. Pera aí. Se isso está crescendo muito, qual que é o ponto que está se encontrando na ergonomia? Onde que a gente pode pegar carona? Será que a gente não pode observar? E aí, de novo, voltei lá, repeti a pesquisa aqui, pesquisa básica isso aqui, tá? Aí vi a linha azul aqui, a ergonomia, como ela tem caído, e a linha vermelha, a Indústria 4.0, como ela tem crescido. No mundo. E perceba que o ponto de mutação ainda não existe, tá? A ergonomia está caindo, existe, tem que estar atento. Mas a Indústria 4.0 vem crescendo, mas ainda não existe o ponto de mutação. Mas no Brasil, desculpa, é o contrário do que eu falei, né? É, no mundo, falar rápido dá nisso, tá vendo? Muita informação, a gente confunde aqui. Mas vamos lá. No Brasil, o ponto de mutação apareceu. Então, a ergonomia caiu, tá? Até não tão drasticamente, como mostra aqui o gráfico, mas obviamente eu não analisei os dados de perto, eu só queria encontrar isso. Tá? Esse foi o ponto, onde a Indústria 4.0 subiu, e a ergonomia desceu. Isso aconteceu em novembro de 2016, tá? Onde a Indústria 4.0 passou na frente da ergonomia. Isso eu não quero dizer que, são coisas diferentes, os 4.0 e a ergonomia são coisas diferentes. Mas e aí? Vai ser diferente, e não dá pra pegar carona? Não dá pra tentar ver o que a Indústria 4.0 tá olhando, e a gente olhar junto, e a gente pegar carona nesse ponto de mutação, é isso que o livro, do ponto de mutação diz lá, que a ciência e a espiritualidade tem que andar juntas, que no passado elas andavam juntas, e depois elas se perderam, então elas precisam voltar a caminhar juntas. E aqui a mesma coisa, se a Indústria 4.0 tá crescendo, a gente precisa fazer a ergonomia crescer. Tá? Então, aqui nós já falamos, né, sobre emergente, doença, tecnologia, sociedade, trabalho, competências, tudo tá crescendo. Então, o que a gente pode fazer com a ergonomia? Pra analisar essas novas interfaces, homem, trabalho e sociedade, é preciso analisar os modelos de análise e gestão de tudo isso. Essa figura aqui do Daniel Moura, tem no slideshare, eu tô aqui citando a fonte dele, mostra também a evolução desse sistema que a gente tem que observar. Então, de início, era objeto homem, era uma relação homem-máquina diretamente. Aí veio, né, a questão do homem-máquina controle, que gerou o modelo de relação homem-máquina, baseado em relações de informação, estado de trabalho, etc. E esse é o modelo que a maioria dos livros de ergonomia tem. A gente já precisa tentar mudar isso, a gente já precisa tentar no modelo que o Daniel Moura até quando começa a propor. A própria automação, ela mostra um modelo diferente, você já não tem um operador só, você tem o Y, o X e o Z, todo lidando com o sistema, outra máquina, outras situações de trabalho, então o diagrama homem-máquina mudou, ele é mais complexo. E aí, as ferramentas que a gente tá usando, tá vendo esse diagrama mais complexo? Complexo pra nós também, mas a gente precisa tentar entender quais são as novas interfaces homem-máquina, quais são as conexões técnicas, informais, como é a forma de comunicação entre os operadores, e deixar de ficar fazendo, vou na fábrica fazer um vídeo, vou analisar em casa, desde quando o vídeo tem sentimento, pra você saber se aquela situação tá realmente ergonômica. Lembra que situação ergonômica é diferente de situação biomecânica, tá? Então, ergonomia, você tem a condição biomecânica como uma das variáveis. Eu tenho outras coisas pra observar, tá? Então, um vídeo serve pra análise biomecânica do movimento humano, tá? Só que não serve pra avaliar a ergonomia como um todo. Então, a gente precisa reescrever o futuro. O que a gente também quer? A gente quer as situações de trabalho. Essas duas figuras são lindas, maravilhosas, mostram as situações tecnológicas, 2.4.0, o exoesqueleto, a informação, enfim. Mas esse cara, o que que tá acontecendo na cabeça dele? O que que tá passando pela cabeça dele? Como que ele tá lidando com toda essa situação? Como é que ele chega em casa? Ele tá trabalhando sábado, domingo também? De tanta informação que ele tem pra organizar? É isso que a gente faz hoje em dia. Eu passei a semana inteira fazendo o meu trabalho, eu sei que eu tenho algumas coisas que eu tenho que, no final de semana, abrir e continuar. Não se resolve mais só avaliando o trabalho. A gente tem que se expandir, a gente tem que olhar um pouco mais, e essa responsabilidade tá na mão nossa, como eu coloco na imagem aqui, na sua mão. Você vai continuar fazendo ergonomia que vai ser, vai continuar caindo ou vai tentar pegar carona e colocar novas tecnologias? Isso lá atrás já foi falado, então é também da gente olhar um pouquinho e parar e estudar um pouquinho mais. Esse artigo que eu encontrei aqui do Enegep, de 1997, onde os autores falam do futuro da ergonomia, e ela já coloca aqui, né? Como que a gente pode pensar os fatores humanos, né? A ergonomia, enquanto disciplina, como nós visualizamos esses objetivos? É uma disciplina de préstamos cuja razão de ser é de auxiliar os fabricantes a melhorar o trabalho, pra ele produzir o que eles desejam? Ou seja, eu vou ficar fortalecendo um fabricante de um equipamento pra produzir mais desse equipamento? Ou, né, vai ser uma disciplina de uma melhor interface entre pessoas e máquinas, não importando qual o propósito dessas máquinas, e sim o propósito das pessoas. Então, seria muito idealismo pensar que o propósito maior é ajudar a construir um modelo melhor pra se viver. E um outro trabalho também, mais recente, internacional, que eu só peguei a parte final dele, que fala justamente sobre saúde e segurança, né? Era 4.0, e os gaps and trends, ou seja, o que esses autores colocam de sugestões. Então, tudo que eles colocam aqui é o que tá faltando, né? Ou seja, mais pesquisas em profissões emergentes, mais pesquisas interdisciplinar, mais pesquisas pra uso efetivo de novas tecnologias de informação e comunicação, a ferramenta que mais cresce hoje é a TIC, tá? São os aplicativos, as ferramentas de tecnologia de informação e comunicação. Então, são vários gaps and trends. A motivação e empatia dos trabalhadores precisam ser reforçadas. Ninguém vai querer trabalhar numa mente de trabalho que não seja empático. Enfim, e aí, tô aqui chegando ao fim, um resumão de tudo, né? Nós temos aí em mãos, muitas das vezes, ferramentas de excelentes autores notórios, né? Pica das galáxias, tá? Vamos voltar a esse termo. Que são bons, tá? Mas eles fizeram coisas pra 90, pra 93, pra 98. E nós, vamos escrever mais um pouquinho de história? Vamos tentar colocar um pouco mais de variável? Vamos mostrar o que mais pode ser observado? Ou vamos ficar usando essas ferramentas que já estão ultrapassadas pra ergonomia, pra indústria 4.0? E vamos ficar dependendo das normas? Vamos ver o Ministério do Trabalho sucumbir, as normas serem modificadas? E talvez... Já pensou se a NR17 sai fora? Nós estamos fadados a perder muitos dos clientes, mas por quê? Culpa nossa. Culpa nossa que enfatiza que a ergonomia é a NR17. A ergonomia não é a NR17, nunca foi a NR17. Tentar usar um pouquinho aqui o que o Duque propôs, né? Tentar mostrar que o objetivo da ergonomia é a saúde, segurança e trabalho, e não o contrário. Identificar, então, o nosso ponto de mutação e o ponto de mutação de tudo isso e tentar caminhar junto. Afinal de contas, nós vamos trabalhar junto com tecnologia. Não tem como sair, tá? E não tem como frear, nem é preciso. A tecnologia nos ajuda. Afinal de contas, você vai para um hospital, hoje em dia, você depende de quê? De um médico simplesmente conversar com você. Ah, eu sei que é isso, adivinha aí. Não, ele vai usar tecnologia para poder melhorar a qualidade de vida, a saúde das pessoas, tá? Bom, aí para finalizar aqui, só aproveitar e divulgar para vocês uma informação. e agora, em 25 de outubro, nós vamos aqui em Pindamonhangaba fazer o segundo fórum de fatores humanos de ergonomia. Esse fórum a gente desenvolve dentro da indústria, vai acontecer dentro de uma empresa. É um fórum das universidades, só que é um fórum onde participam pessoas convidadas, é um público limitado, não paga nada, mas é um fórum a gente vai chamar muita gente bacana, estou chamando gente aí também de fora para discutir. E todas as universidades aqui do Vale do Paraíba, essas aqui praticamente são todas vizinhas, minhas aqui, estão juntos, e junto com a indústria, tá? Então, não tem ainda informação toda no site, mas se vocês entrarem no fhebrasil.com e colocaram o e-mail de vocês lá para receber informações, assim que sair a programação, a gente manda para vocês, e aí a gente manda os convites aí para, provavelmente vão ser no máximo 150 vagas, e a gente, estou divulgando isso, porque é um evento gratuito, não tem nenhuma finalidade lucrativa, que a ideia é justamente discutir em 2.4.0, desenvolvimento da região e a sustentabilidade. Ok? Bom, pessoal, falei rápido, esse é um material que eu até estou montando para falar em quatro horas lá no Congresso, ter mais exercício, mais tudo de caso, mas deixo meu contato aí para vocês, se vocês quiserem conversar um pouco mais, estou à disposição, é fácil de me achar aí, enfim, a gente poder avançar. Faço um convite para quem quer escrever, quer avançar no assunto, tem um grupo de pesquisa aqui, que entrega universidade, empresa e sociedade, a ideia nossa é justamente juntos caminhar aí para uma produção acadêmica, científica e social, ou seja, criar materiais, eu estou de uma escola, de uma universidade pública, então eu não tenho nenhum interesse, lucro de nenhuma dessas coisas, é realmente gerar informação para a sociedade, então convido vocês, quem quiser discutir o tema, vamos se juntar, vamos fazer um grupão aí, e quem sabe a gente não cria essa informação que está faltando, ou seja, criar modos de observar essas novas variáveis, ok? Bom, deixa eu voltar aqui, Rodinei? Sim, Eduardo, me ouve? Sim, você está vendo a nossa canal? Estou vendo a minha cara. Estou vendo. simplesmente sensacional com a sua palestra, os comentários, os comentários aqui no bate-papo foram só elogios, muita interação, quero passar os cumprimentos do doutor Veronese, te elogiando aqui no bate-papo, pela palestra, uma interação intensa aí da Viviane, e aí tiveram várias interações, doutor Eduardo, e a principal é como convencer o empresário da ergonomia, que não é só o cumprimento da ENR. Essa foi uma dúvida recorrente aqui no bate-papo. Poderia comentar mais um pouco sobre esse tema? Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que quebrar essa cultura. Como eu falei, nos Estados Unidos, na Europa, a ergonomia é vista como uma ciência onde ela vai melhorar a produtividade, ela vai melhorar o bem-estar trabalhador, ela vai evitar os acidentes, as doenças, e não tem nenhuma, ninguém se importa com o ENR de ergonomia, especificamente. A ergonomia é, sim, uma ciência para melhorar. O que acontece aqui no Brasil é que nós temos uma cultura que já foi enraizada com essas ENRs, que é o que justamente está fazendo com que a informação, ou seja, a ergonomia caia. Agora, com essas mudanças de Ministério do Trabalho e tudo, se a gente nos preocupar com isso, nós vamos sair. Aí, um dos esforços até é esse que eu comentei, o que a gente está fazendo aqui no Paraíba é realizando fóruns, realizando eventos, escrevendo material sobre o assunto, que é para mostrar a economia da ergonomia, né? Lá atrás, me fugiu agora o nome aqui, o Hendrik, já escrevi um pouco disso, então, falta a gente publicar, escrever, levar um pouco mais de informação, porque ele se baseia em informação, e a informação que o Brasil tem é fake news, é o que está no YouTube, desculpa, YouTube não, no Facebook, é briga política, então, a gente que vai ter que criar uma cultura, disseminar os benefícios, as vantagens da ergonomia, mostrar que a ergonomia está lá para ajudar, para que ao longo do tempo, o conceito de norma saia, tá? Então, até, eu vou enxergar que se acontecer aí um problema com essa revisão de normas, e talvez a NR17 ficar de fora, vou tentar enxergar um ponto positivo nisso, tentar enxergar uma situação, ok, então, agora a gente é obrigado a convencer de outra forma, e o convencimento se dá a partir disso, olha só, a gente está realizando eventos aqui na região, dentro das indústrias, com as universidades, né, com o pessoal daqui da região, para mostrar as práticas de ergonomia que podem, só que a ideia nossa é em nenhum momento ter um slide mostrando, olha, tem ideia, uma norma, é mostrar que a ergonomia atendeu aí, otimizou o processo e deu saúde, segurança para o trabalhador. Então, a informação tem disponível, tem, o que a gente precisa disseminar, ao invés de ficar mandando uma propaganda de NR17, manda uma propaganda de um benefício de ergonomia, a gente vai ter que criar, não tem, não tem como chegar amanhã na empresa e bater na porta e falar, ó, eu não vim aqui em Fladinair 17, você vai ter Fladinair 17, mas se prepara que essas coisas estão mudando, então, se você não mudar junto, elas vão afundar no mesmo tempo. Bem comentado, Eduardo, isso passa pelo processo do conhecimento, né, levar a educação, não só para os acadêmicos, mas também para os empresários, então, promover eventos, levar o conhecimento, abrir a cabeça de toda a sociedade, né, e aí, como comentado, às vezes, a retirada de uma norma pode fazer com que, realmente, as pessoas pensem em uma nova alternativa, né, e aí, e aí, até comentado por você, Eduardo, só quero colocar aqui um breve comentário, tem muito da nova tecnologia, agora, indústria 4.0, fala muito da metodologia ágil, né, as metodologias ágeis, e aí, nós temos algumas ferramentas, alguns livros, como o Scrum, faça o dobro pela metade do tempo, né, fazer o conceito da startup também, a Lean, a startup enxuta, enfim, abrir e fazer leituras de novas áreas do conhecimento, não é mesmo? É justamente isso, até, porque, isso tudo que você falou, se você for lá no Trend, você vai ver que está aí, está, a pesquisa é crescente, então, temos que pegar carona nisso, uma outra metodologia que eu estou usando aqui para desenvolver análise ergonômica, estudos, projetos, é o Design Thinking, porque o Design Thinking, você vai criar empatia pelo negócio e levar um projeto, um protótipo, é mais fácil convencer até o cliente quando você coloca a empatia, coloca o sistema do Design Thinking como método de avaliação, e que é possível, ele é análogo até com os métodos de ergonomia, tá, mas, os métodos de ergonomia, como eu falei, não estão sendo tão comentados como é o Design Thinking, então, faz uma pesquisa na internet, você vai ver que já existem modelos de Design Thinking em ergonomia integrados para desenvolver soluções. Só para a gente encerrar, eu acho que essa é a participação do ser humano, né, o ser humano centrado na melhoria, então, quando você utiliza algum desses conceitos da metodologia ágil, você discute em um grupo, em uma sociedade, qual a melhoria, e ali você vai colocando a participação de todos, né, para um produto final, que vai ser um benefício para toda a sociedade, né. É isso. Bom, Eduardo, eu vou agradecer a sua presença, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, nós tivemos aí várias interações, bate-papo, o Giliá teve presente, Renata, alguns perguntaram, você vai estar no congresso da ABERGO, você já tinha comentado que vai, para finalizar. amanhã eu já estou indo para o Rio, vai ter um evento da BRICS, da ABERGO, lá no Rio, já fico lá até sábado, de lá eu já vou direto para Curitiba, então, já vou estar do congresso de segunda a sexta. Legal. E que possamos, cada vez mais, fazer evento como esse, acho que uma forma de levar conhecimento é usar a tecnologia, até pouco tempo a gente não tinha essa oportunidade de fazer essas transmissões, então, usar isso a favor do conhecimento, e levar conhecimento de valor, não pegar uma fake news como comentado e espalhar, mas sim professores, doutores, estudiosos como você, o doutor Eduardo, tá bom? Então, Eduardo, mais uma vez, muito obrigado, peço que deixe a última mensagem para os nossos ouvintes aqui, o pessoal que está nos assistindo. Ok, bom, eu agradeço aí a participação, o convite de vocês, a gente está junto há anos, trocando todas as experiências, às vezes a gente fica um tempo sem se ver, mas, estamos juntos, é uma amizade forte. E, que essa amizade também possa ir, ser criada com várias pessoas aí, que talvez estão me conhecendo agora, e lá no congresso, nos e-mails, se vocês precisarem, querem discutir o assunto, estou à disposição, e eu falei, se a gente precisa levar a educação, conhecimento para as empresas, vamos produzir para isso, vamos desenvolver material, livro, ferramenta, método, modelo, e quem sabe, em vez de falar, ao final, que a ferramenta atendeu 90% dos itens da NR, a gente comecei a mostrar aqui, através da análise realizada, aumentou em 90% da produção, e reduziu em 90% dos itens. Então, a gente move um outro jeito de mostrar, e aqui eu também, faço a parte, desde os meus alunos da graduação, já tento mostrar essa visão para eles, na ergonomia, e aí a gente precisa que todo mundo faça o seu papel, seja na sua região, enfim, eu posso dizer, quando eu entrei na ergonomia, eu conheci a NR17, depois que eu entrei na ergonomia, depois que eu estava dentro de uma empresa, que eu falei, ah, eu tenho que ler esse negócio aqui, e aí eu, porque o meu objetivo principal não era, atender a NR17, era levar lá os meus conhecimentos, como fisioterapeuta na época, para evitar acidentes e doenças do trabalho, então, aí que o médico me mostrou a SNR, então, sim, evoluí muito de lá para cá, obviamente, nesse primeiro contato meu, foi em 1999, quando eu fui no meu primeiro cliente, mas, hoje eu continuo, continuo tentando o máximo que eu puder, deixar a NR de lado, porque se eu olhar todas as variáveis que a ergonomia precisa, que o trabalhador precisa que seja observada, você automaticamente pega as NRs, o NR é pouco, o NR é 1% do que precisa ser visto, então, se você for um bom ergonomista, você não precisa nem se preocupar com norma, eu posso dizer, a ergonomia, ela está caindo nesse cenário de buscas, na internet, mas isso não quer dizer que ela vai acabar, os fatores humanos sempre vão ser estudados, mas para a gente ter que pegar carona, onde eles estão sendo estudados, os métodos que estão sendo estudados, para que a gente possa, enfim, também ser 4.0. Certo. Eu já passei do 4.0, não sei se você já passou, se você chegou já, mas a gente já está nesse cenário aí, do 4.0 alguma coisa já. Não, não, ainda não, falta um pouquinho, mas vamos colaborar aí, para que o 4.0 seja com qualidade, centrada sempre na qualidade, na saúde do trabalhador. Com certeza. Eduardo, obrigado mais uma vez, uma boa noite, o pessoal está mandando aqui no bate-papo, depois a gente responde, manda lá no contatos, arroba e eduvi.com.br Mais uma vez, meu abraço e até mais. Eu passo para mim até esses comentários e na medida do possível vou tentando interagir também. Fala com você, Eduardo. Beleza. Valeu. Grande abraço para todo mundo aí. Obrigado, até mais. Até mais.